É a mais braba de toda minha quebrada E não tem quem não olhe quando ela mexe essa raba Toda malhada, como essa doida é gata E o que perdeu de dia ela encontra de madrugada O que perdeu de dia ela encontra de madrugada Faz caramba, as recalcadas em sequência tu joga Viajei no movimento que tu fez com tua bula É a mais braba de toda minha quebrada E não tem quem não olhe quando ela mexe essa raba Toda amalhada, como essa doida é gata E o que perdeu de dia é lhe encontrar de madrugada Faz carampas recalcada, em sequência tu joga Viajei no movimento que tu fez com tua bula Pula na boca e ela puça Pula na boca e ela puça Pula na boca e ela puça